Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo, em mais uma aula do violão intermediário. Na aula de hoje nós vamos tocar uma balada romântica. O dedilhado que eu vou utilizar para tocar a balada é o dedilhado da toada, porém na fórmula de compasso de balada romântica, que é o 4x4. Vamos conhecer a música? Vamos começar com um acorde de Dó, polegar na quinta corda, indicador na terceira, médio na segunda, aló na primeira, toca uma vez o polegar na quinta, indicador na terceira, médio na segunda, aló na primeira ao mesmo tempo, indicador na terceira. Repito os mesmos movimentos. Polegar na quinta, indicador na terceira, médio na segunda, aló na primeira, indicador na terceira. Dentro do compasso dos 4 tempos, a fórmula de compasso 4x4, vai ficar 1, 2, 3, 4, e 1, 2, 3, 4. Eu repito o mesmo movimento, né? Dois toques por tempo, né? 1, 2, 3, 4. Acorde de Lá menor com sétima, só tirar o dedo 3, continua o polegar na quinta. 2, 3, 4, e... Ré menor com sétima, pestaninha aqui na primeira e na segunda corda, na casa 1, dedo 2 na terceira corda, na casa 2, polegar na quarta. 2, 3, 4, e... Sol com sétima, o dedo 1 já está aqui na primeira corda, polegar vai para a sexta. 2, 3, 4, e... Acorde de Fá, pestana na primeira casa, polegar na sexta. 2, 3, 4, e... Fá menor com sexta, dedo 1 aqui na sexta corda, na segunda casa 1, 2 na terceira casa 1, 3 na segunda casa 1, subo o dedilhado, vou para a quarta corda, indicador, terceira médio, segunda anular, polegar na sexta. 2, 3, 4, e... Vou para o acorde de Dó, desço aqui o dedilhado, indicador na terceira, médio na segunda, lá na primeira, polegar na quinta. 2, 3, 4, e... Dó com sétima maior, tiro o dedo 1, o mesmo dedilhado. 2, 3, 4, e... Sol menor com sétima, pestana na casa 3, dedo 3 na quinta corda, casa 5. Polegar na sexta. 2, 3, 4, e... Vou manter a pestana e vou para o acorde de Dó com sétima e décima primeira. Eu posso deixar aqui a pestana agora a partir da quinta corda, dedo 3, quarta corda, casa 5, e o dedo 4 na segunda corda, casa 6. Polegar na quinta. Vou fazer metade do compasso, só o primeiro e segundo tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. E aí no terceiro e no quarto tempo, dedo 4, sai da sexta casa e vai para a quinta casa. Arrasto ele aqui para a quinta casa e faço 3, 4. 1, 2, 3, 4. Repetindo aqui, Sol menor com sétima, um compasso completo e dois acordes no mesmo compasso. Dó com sétima e décima primeira e Dó com sétima. 2, 3, 4, e... Acorde de Fá pestana, polegar na sexta. Dois, três, quatro, e... Fá menor com sexta. Dedo 1 aqui na sexta corda, casa 1. Dois na terceira, casa 1. Três na segunda, casa 1. Polegar na sexta. Lembrando, indicador na quarta, médio na terceira, ao nó na segunda. Nesse acorde, sempre lembrar que tem que subir aqui o dedilhado para a quarta, terceira e segunda. Dois, três, quatro, e... Vai para o Dó. Descer o dedilhado. Terceira, segunda, primeira. Dois, três, quatro, e... Dedo 1 já está posicionado. Ré com sétima. Polegar desce para a quarta. Dois, três, quatro, e... Sol com sétima. Polegar vai para a sexta. Dois, três, quatro, e... Aí eu faço Sol com sexta. Tiro o dedo 1, só que vou fazer só primeiro e segundo tempo. Um, dois, três, quatro, e... Um, dois... No tempo 3 e 4, eu vou montar um Sol diferente. Eu toquei com o dedo 3 na sexta corda, casa 3. Dedo 2 na quinta corda, casa 2. Eu vou colocar o dedo 4 na segunda corda, casa 3. Vou subir aqui o indicador para a quarta, médio para a terceira, anular na segunda, e vou dar um toque. Vai durar o terceiro e o quarto tempo. Então esse finalzinho do Sol com sétima, um compasso completo, e dois tempos em Sol com sexta, metade do dedilhado, e o Sol, esse Sol diferente aqui. Olha como fica. Um, dois, três, quatro, e... De novo. Três, quatro, e... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Essa parte da música vai se repetir. Vou fazer de novo o Dó. Lá menor com sétima. Ré menor com sétima. Sol com sétima. Fá. Fá. Fá menor com sexta. Dó. Dó com sétima maior. Um compasso em Sol menor com sétima. Aí metade, metade, Dó com sétima em décima primeira, e Dó com sétima. Um, dois, três, quatro, e... 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 Um, dois, três, quatro. Fiz dois compassos de quatro por quatro no acorde de Dó. Vou pro acorde de Sol. Do, dois, três, quatro, e... No acorde de Sol, polegar na sexta, fiz dois compassos. Vou pro acorde de Dó. Do, dois, três, quatro, e... Dó com sétima maior. Tira o dedo, um. Polegar continua aqui na quinta, né? No Dó e no Dó com sétima maior. Do, dois, três, quatro, e... Si com sétima. Dedo dois, quinta corda na casa dois. Dedo um na quarta, casa um. Três na terceira, casa dois. Dedo quatro na primeira, casa dois. Polegar na quinta. Do, dois, três, quatro. Mi menor. Polegar na sexta. Aí, nesse momento, eu vou fazer o acorde de Sol com sétima, só que eu vou polegar na sexta, vou dar só um toque. Uns quatro dedos juntos. E depois disso, o acorde de Sol com sétima e décima terceira bemol. Dedo um na sexta corda, casa três. Dedo dois, quarta corda, casa três também. Dedo três na terceira corda, casa quatro. E o dedo quatro na segunda corda, casa quatro também. Polegar na sexta, subiu o dedilhado. Indicador na quarta, médio na terceira, vamos lá na segunda. E toco todos ao mesmo tempo. Vou repetir essa parte, saindo do acorde de Mi menor, para chegar nesse momento aqui, que eu faço um toque em Sol 7, e um toque em Sol 7 com décima terceira bemol. Dois, três, quatro e... Volta para o começo da música lá, aquela sequência do Dó, Lá menor, Ré menor com sétima, Sol com sétima, um, dois, três, quatro, Dó, Lá menor com sétima, Ré menor com sétima, pestaninha, Sol com sétima, Fá, Fá menor com sexta, lembrando que sobe o dedilhado aqui, Dó, Dó com sétima maior, Tiro o dedo um, Sol menor com sétima, Dó com sétima, décima primeira e o Dó com sétima, o Fá, Fá menor com sexta, subiu o dedilhado, Dó, Para terminar a música, Ré com sétima, eu dou um toque só aos quatro dedos, um toque só em Sol com sétima, polegar na sexta, e volto o dedilhado de Dó, Abra Fá, Fá menor com sexta, e termina em Dó. Essa balada romântica é um clássico do Roberto Carlos, a música Outra Vez. Vamos ver como é que ela fica? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, Você foi O maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi O melhor dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade Faz lembrar De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças Das lembranças Que eu trago Na vida Você é a saudade Que eu gosto De ter Só assim Sinto você Bem perto de mim Outra vez Esqueci De tentar te esquecer Resolvi Te querer por querer Decidi Te lembrar Quantas vezes Eu tenha vontade Sem nada perder Ai Você foi Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi o melhor Dos meus planos E o maior Dos enganos Que eu pude Fazer Das lembranças Que eu trago Na vida Você é a saudade Que eu gosto De ter Sozinho Sinto você Bem perto de mim Outra vez Inscreve